Foi passear no Ceará, Oloares, e aprontaram lá e vieram de volta pra Goiás achando que não ia dar nada, porque o crime foi em outubro, 24 de outubro, no feriado que é aqui de Goiânia, 24 de outubro de 2020, eles roubaram um shopping lá do Ceará, em Fortaleza, e fugiram aqui pra Goiás. Eles acharam que não ia dar nada, só que a polícia tá na rua, tá investigando, como você mesmo disse, tá investigando e foi atrás. Agora, o interessante é como, a gente vai contar agora, como que esse crime aconteceu. Esse pessoal é muito criativo, viu, Oloares? Quem vive pro crime é muito criativo. Vamos falar agora com o delegado responsável por essa investigação, que é o José Antônio de Podestá Neto. Boa tarde. Conta pra gente primeiro como que esse crime aconteceu, como que eles conseguiram roubar esse shopping, né? Quase 700 mil reais de prejuízo. Isso, boa tarde. Esse grupo partiu da cidade ali de Santo Antônio do Descoberto e região e foi pra Fortaleza, né? E lá em Fortaleza eles adentraram ao shopping, ludibriaram a segurança, né? Um grupo ali de pelo menos cinco indivíduos ludibriaram a segurança e pelo menos um deles permaneceu dentro do shopping quando o shopping encerrou suas atividades. Esse indivíduo, então, ele se escondeu no forro do shopping, no sistema de ar-condicionado e durante a madrugada invadiu uma loja de celulares, tendo subtraído aí quase 90 aparelhos celulares num valor estimado aí de quase 700 mil reais, né? Ele permaneceu lá com esses aparelhos e na manhã do dia seguinte, quando o shopping abria suas fotos, ele desceu, né? Tem até filmagem aí que mostra ele meio que escalando ali, descendo do forro do shopping e ia tentar ir embora. Só que aí foi pego em flagrante, né? Então as investigações prosseguiram, foi descoberto os outros autores e então o grupo anti-rouba-bancos deflagrou essa operação pra fazer o cumprimento do mandato de prisão desses indivíduos. O prejuízo dessa quantidade de smartphones, então, eles não conseguiram levar, né? Não, dessa vez eles não conseguiram levar esses telefones, né? Foi frustrada a atuação criminosa deles. Então eles só foram lá pra Fortaleza e ficaram na praia, mas não conseguiram subtrair nada. E qual o perfil desses bandidos? São indivíduos jovens ali, moradores do entorno, né? A gente acredita que eles estão sendo cooptados por algumas lideranças aí que estão enviando eles pra outros estados. Nós temos registro também de furtos no estado do Pará e também no Rio de Janeiro onde outros dois indivíduos dessa mesma associação criminosa foram presos também durante essa operação. E eles ficam presos aqui ou são enviados pro Ceará? Como que fica isso? Por enquanto, eles foram recolhidos lá na cadeia de Santo Antônio do Descoberto, mas deve ser providenciada a remoção deles pro estado do Ceará. E eles já tinham outras passagens, delegado? Tinham, esses indivíduos tinham outras passagens. Um deles por receptação e porte de arma de fogo, o outro por lesões corporais, né? E foi verificado que os outros dois presos no estado do Rio de Janeiro estavam praticando o crime da mesma forma quando foram presos lá também. Quando foram presos, né? Obrigada pela sua participação. O Loares, olha só, tem de tudo um pouco, né? A quadrilha é aliciada aqui, esses jovenzinhos que querem passear, que querem conhecer a praia, só que é pra ir pra lá já tem um objetivo, que é o de cometer o crime e depois voltar pra Goiás. Pensa, tem de tudo. Obrigado. Obrigado.